O Índio Ladrão É o Hugo Agogô, o cientista louco Mas por que está vestido de índio? Porque não tinha mais roupa de vaqueiro Eu gostaria de saber o que é que ele está tramando desta vez Parabéns, madame A senhora acaba de adquirir a fabulosa tiara Riviera A linha secreta Aqui é Batefino Oi Batefino, o Hugo Agogô se fantasiou de índio e acaba de roubar a tiara Riviera Por que se vestiu de índio? Parece que não encontrou roupa de vaqueiro Tenho que encontrar esse impostor emplumado Meu radar sonar supersônico poderá me ajudar Que barulho é esse? Está atrás desta cerca? Então vou quebrar esta cerca Você está preso, pele vermelha impostor Ninguém entende o que ele está falando, né? Talvez eu seja um índio falso Mas as machadinhas são verdadeiras Suas machadinhas não podem me fazer mal Minhas asas são como uma couraça de aço Nesse caso eu me rendo pacificamente E para provar Ofereço o cachimbo da paz Não, obrigado Nós não fumamos Muito bem Eu vou usar outros métodos Agora vou queimar vocês do estilo indígena Você dança enquanto queimamos Hugo, a Gogo, você é o criminoso mais vil e desalmado que eu já conheci Mas temos que reconhecer que dança muito bem Que situação Quando bate fino e karatê perseguem criminosos Sempre conseguem pegá-los Mas desta vez Achar um que quer assá-los Minha nossa, está chovendo Ei, a chuva apagou o fogo Mas por que choveu? O jornal anunciou bom tempo para hoje É verdade Mas você errou a dança E estava dançando a dança da chuva Eu cometi um erro Mas não é de estranhar Só um índio novo Ei, tem razão Mas não acho que consiga ser um índio velho Puxa vida Este índio se lendeu, bate Deixa que a Tiara Riviera foi devolvida E o Gogo está exatamente onde deve estar Na cadeia Mas chefe, por que ele está vestido de igualda? Porque ele não fica bem com a roupa dos presos E o Gogo está exatamente onde deve estar E o Gogo está exatamente onde deve estar